O que eu posso fazer para você? Uma aqui, duas caixas, uma na acentura escopular do lado esquerdo e uma no braço do lado direito. Você sente a dor agora? Sim. A dor é enxerga neste momento, sim. Ok. Deixa eu ver, eu quero fazer algo diferente. Então vai tentar fazer algo diferente. Você vai pedir para remover o pé? Sim? Muito bem, obrigado. Ok. Então, esta peça está apenas na esquerda e se eu estou correto, é assim? Não. Não. Ah! Na escapula? Sim. Aqui? Ok. De 0 a 10, quanto quanto? 6 a 7. 6 a 7. E uma dor espopular do lado esquerdo, nível 6 a 7, de 0 a 10. O que é esta? Quanto quanto? 4. E o braço do lado direito, nível 4. Ok. A mesma coisa, quando eu papai, se você sente tender, deixe-me saber. E mesmo sem pressão, se sentir conforto à pressão. A pressão. A pressão. Tender aqui? Tender aqui? 2. Ok. Tender aqui? Sim. Sim, mas um pouco menos, certo? Sim. Ok. Ok. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 10. 11. Dê-me 10. Esse aqui e esse aqui. Obrigada.